Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E a gente tá rumo, mano, aos 19 mil aqui, então deixa eu botar o like pra mil. E hoje eu vim apresentar pra vocês a série original de Minecraft, ou melhor, uma saga Minecraft no Java Edition, no Survival, mano. Com o pessoal, com os inscritos, vocês já viram o que eu comecei a fazer. O Hiro, queria agradecer o Hiro, o pessoal aí que tá ajudando também. Mano, o pessoal é só foda bagaragem. Inclusive eles vão aparecer aqui agora, ó. Só um momentinho aqui, ó. Estamos aqui, famíl. Estamos aqui, olha só, malemolência, mano, malemolência, olha só. Olha o Hirozinho, mano. Salve, salve, pessoal. Salve, salve aí, ó. O Hiro, o Nevoizinho, cadê o Nevoizinho? O Nevoizinho, ó, aperta o tab aqui, ó. Rafa Nunes, meu nome. O Hirozinho, o mod. Aí sim, gente, valeu por todo mundo. Eles tão ajudando aí, ó. Salve o Hiro, Hiro e o Nevoi, mano. Obrigado aí vocês por estarem ajudando nessa criação do mundo. Enfim, a gente tá aqui, ó, nesse mundo lindo e maravilhoso que é o Minecraft. Temos um dog, mano. Olha o doguinho. Temos móveis. Enfim, essa saga, a princípio, vai ser online, né, mano? Vamos jogar online aqui, ó. Caralho, mano. Olha aí, ó. Olha a luz do dia, mano. Olha a luz do dia. Ele não pega fogo? Ah, agora pegou fogo, mano. Que isso, família? Enfim, gente, esse é o pessoal aí que tá me ajudando. Então, lembrando, galera, eu só mostrei aqui pra vocês, ó, 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 que vai tá rolando a seriezinha no canal, né, mano? O Nevoi ali correndo com, enfim, mano, tem uns Creeper, tem uns Pawn. A gente vai construir juntos esse mundo aí. Vou botar aqui, ó, manda salve. Manda em salve. Ó, o Hiro. Enfim, gente, esse aqui é o nosso bonde, mano, que vai ajudar na moderação, vai ajudar aqui. E é isso, gente. Eu queria dizer pra vocês que a gente vai fazer uma série de Minds Gravity, mano, aqui no Survival... Vai ser no Survival, mano, não tem nada de criativo aqui, gente, só pra deixar bem claro. E eu vou contar com a ajuda de vocês, mano. Vai ter regras sempre na descrição do vídeo, mano. IP, tudo na descrição do vídeo, não das lives, né? Eu vou construir com vocês em live. Vai ter jogo, vai ter, tipo, bônus. Enfim, o Hiro tá me mandando ali, vai abrir live. E vai ser, o melhor de tudo, vai ser em live. Vai ser ao vivo essa série. Vou continuar com outros vídeos também em offline pra vocês, construindo casas, alguma outra série de Wound Block. Talvez é uma ideia. Lembrando que tem que bater sem visualizações a nossa série de Poké Craft pra eu largar o episódio 2, beleza? Então corre lá, Poké Craft. Vai lá, comenta uma coisa legal, assiste a série. Tá muito legal, tá bem editadinha, do jeito que vocês gostam, beleza? Enfim, esse vídeo é só pra avisar, então, que... Deixa eu até sair aqui, ó, dar uma pausa, voltar pra tela cheia. Esse vídeo, então, é só pra avisar que vai sair uma série ao vivo, né? Com inscritos no Survival, que a gente vai construir o nosso mundo. Vai construir a nossa Nunes Land, né? Então, convido a todos aí a seguir o canal, se inscrever e ficar ligadinhos aí, mano. Livezinha, final de semana sempre vai rolar, sexta, quarta, enfim. Sempre de noite, beleza? Então deixa muito like, valeu, falou e fui!